Olá, pessoal! Hoje eu jogarei Tiny Terry's Turbo Trip Agência de empregos? Não gosto, tá? Não gostei, hein? Oh, meu Deus! Olá, senhor! Oi, senhor! Então você também está procurando trabalho? Quero um carro Ok É, cada um tem seu objetivo diferente, né? Você tem... Tem gente que quer emprego para poder pagar as contas No caso, ele quer emprego para comprar um carro Ah, sim Vai usar um carro alugado para trabalhar? Só o carro Sem trabalho Se der Entendi Você vai a algum lugar específico? Com um carro Para o espaço É claro, o espaço Com um carro Ai, meu Deus! Já estou até vendo Que legal, senhor E você, estou procurando trabalho? Ah, sim Estou sim Tá Sim Opa Sou eu Espera Senhor Eu, ah Gostei muito do nosso papo, senhor Não é assim que se flerta, não Não é assim que se flerta, não Não é mentira, é assim Posso te passar meu telefone? Para a gente manter o contato? Meu Deus, mal comecei o jogo Já consegui contato de alguém Gente Qual é o número? Um Só um? Isso Acho que dá para lembrar Ótimo Quase sorte com a entrevista e a missão espacial, senhor Valeu, senhor Meu Deus Meu Deus, olha o 3D Ai, que interessante Dá para eu sentar aqui? Dá Ok Vamos falar com a senhora Ah Ela está babando Oi Terry Que tipo de trabalho você quer? Eu só estou atrás de um carro Tem uma pessoa aqui que está recrutando taxistas Te interessa? Daí eu ganho um carro? Imagino que sim É, porque no caso ele vai te prestar o táxi Meu Deus Então eu vou jogar o jogo de um táxi Ai, Jesus Terry Ah, quero sim Viada, ela está babando real Maravilha Agora você tem que Falar direto com quem vai te recrutar Já sei como funciona Vem comigo Tá Vem comandar devagar igual a ela Tem Ai meu Deus, o rapaz sumiu Volta aqui Olha a câmera está torta Eu vou surtar Oi, tudo bem? Como é que vai? Olá Olá Zimraf O quê? Qual é seu preço? E seu nome? Primeiro falar preço Eu não estou atrás de dinheiro Só quero carro E meu nome é Terry Belezura Belezura Já dirigir carro de vida Terry? Claro Então ter carteira Eu não sei se ele tem carteira Eu não sei se ele tem carteira Próxima pergunta E seguro de vida você tem? Você ter? Pior que eu estou falando Com sotaque francês Mas eu não acho que é sotaque francês Não preciso disso Belezura E não querer receber grana Nem? Só carro Ah não E agora? Não, quero grana Entender Vou pôr aqui em salário mínimo Melhor que nada Tá Parabéns Agora você ser taxista Maravilha Maravilha Ter carro amarelo lá fora pra você Ele parecer uma tênis gigante de rodinha Era tudo que eu queria Depois você passar no meu garagem, tá? Tá Tem um botão dedicado pra falar Pra irritar os outros? Tem um botão dedicado pra irritar os outros? Tem um botão dedicado pra irritar os outros? A câmera tá torta, isso me estressa Meu Deus, tem um botão dedicado pra irritar os outros? Eu vou surtar Ué Olha tem colectáveis O que seriam esses colectáveis? Meu Deus Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus Essa câmera Oi, tudo bem? Você conseguiu pegar o carro? Aham Parabéns Valeu Bora 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 Tem carro amarelo lá fora pra mim Cadê meu amiguinho? Que fácil conseguir um emprego, não? Água luzente Interessante Nossa Nossa, que lugar grande Olha, parece mesmo um tênis de rodinha Controlar câmera Ah, aqui fora dá pra controlar Opa, opa Meu FPS Controlar câmera Restaurar câmera Alterar Alterar mini mapa E abrir mapa E abrir mapa Meu Deus, essa cidade parece ser gigante E agora? Ah, eu posso correr Ele corre igual o Naruto, aí Oh Tinha que ser naruteiro Não faço ideia do que sejam isso, mas eu estou coletando Isso Eu acabei de pisar em cima Que que é isso, cocô? Que que é isso aqui, Jesus Cristo? Oi, posso falar com vocês? Me igno- Você vai me ignorar, né? Ah, que ridículos Vamos lá Viajar de carro é o jeito mais rápido de poder correr a longas distâncias Observação Terry pode sair do carro a qualquer hora para interagir com o ambiente Tolerar freada ré Abriu o mapa Abriu o mapa Não sei para onde estou indo Ai! Ai! Socorro! Estou me sentindo no GTA Estou me sentindo no GTA Vou atropelar alguém? Estou me sentindo no GTA de novo Meu Deus, Tiny Terry Estou me sentindo no GTA Olha, tem como me empagar Caminhão em caminhoneiro? Estou me sentindo no GTA Que que é isso? Que que é isso? Vamos embora Pra que que serve? O que que será que é? Ele não falou pra eu ir, né? Pra onde que eu tenho que ir? Que isso? Mapa de água goleuzente Mostra onde você está no mapa e indica objetos Pode ser usado Pode ser usado pra fazer ligações de qualquer canto 1 Vamos ligar pro cara Alô? Alô? É o Terry Sim Oi, Terry Como foi a entrevista? Bem Ganhou o carro É claro que ganhou Parabéns E aí, como vai? Só liguei pra te dar um oi Ah, vamos ser fofinhos Oi pra você também Oi Tá, tchau Que fofinho Fucaturbo Dê isso para transformá-lo em sob-turbos Dinheiro O caminho para a felicidade começa com dinheiro É o que dizem Patatas praia São dolorosamente salgadas A impressão minha é que o carro tá chegando pra trás Chaves do apartamento As chaves da casa do Terry, hein? Peraí Peraí Eu posso dar isso aqui pro... Opa! Opa! Como é que eu chego ali? Não sei Eu tô com medo de ir e não ficar E aí? Desculpa Desculpa! Tô aprendendo de dirigir ainda Tô voltando para o meu lugar TAM 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 Cadê? Onde eu peguei emprego! Onde tem o seu? Eu vou, aqui, rapidinho O que é isso aqui? O que é isso? Você adquiriu o cano. Impunha o cano e impunha o seu poder. Terry pode bater em uma placa de estacionamento para chamar seu carro. Observação. Possível bater em outros objetos para a cidade receber dinheiro. Pode ficar aí. E eu liberei o carro. Ah, mas os carros estão todos feitos. Sai para lá. Sai para lá. Oi, tudo bem com vocês? Como é que vai? Oi, tudo bom? Não? Não vamos falar comigo não. Toma. Pior que os carrinhos são todos feitos. O mais bonitinho mesmo é o... O mais bonitinho mesmo é o meu. Parece uma caixa de sapato. Espera. Espera, espera, espera. Que carro lindo. Eu quero esse carro. Calma aí. Deixa eu ver se tem coisa aqui para destruir. Gente. Cadê as consequências desse jogo, gente? Cadê as consequ... Me dá dinheiro. Passa a grana. Bora. Dá para entrar aqui? Dá. Para onde que eu vou? Ah, vem para aqui. Ah, eu tenho um carrinho rosinho aqui, mas aquele lá parece ser o mais bonito. Ah, meu Deus do céu. Tem como pegar esse carro aqui? Gente, me desculpa, mas é um jogo muito sem consequência para o meu gosto. Eu não posso ficar jogando esse tipo de jogo, não. Eu não posso. Porque se há que não vai ter consequência, eu vou começar a fazer besteiras. Vim para cá. Onde que eu tenho que parar? Eu desci mais ainda. Eu sei que eu ia subir. O que houve aqui? O que é isso? O que houve? Quem são vocês? Vocês são maneiros. É que somos caminhoneiros. Antes eu queria ser caminhoneiro. Agora eu não quero mais? Tenho outros planos agora. Enfim, estou pensando em começar uma coleção. A gente tem uma daquelas sucatas legais que ficam flutuando quando a gente toca? Sucata? Nem. Mas se me der 50 de dinheiro, é o conto onde eu enterrei meu tesouro. Cai nessa. É só um monte de sucata. Aham. Eu falei que estou atrás de sucata. Você literalmente vai pagar 50 de dinheiro para desenterrar uma lata de lixo? Olha, você quer ou não? Pensa no caso. Não sei se eu tenho 25 de dinheiro. Tá bom. Te digo a legalização por só 25 de dinheiro se você pagar agora mesmo. Fechado. Vendido. Tem certeza que você tem tanto de dinheiro? Eu não mentiria para um caminhoneiro. Eu só tenho 19 de dinheiro, mas depois eu volto. 23. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Estou vendo ali. Estou vendo ali. Estou vendo ali. Eu já vi. Eu vou lá. Você adquiriu a pá. Pode ser usada para cavar buracos. Vamos abrir. Ah, eu posso pôr. A esquerda é o negócio. A direita é a pá. Ui, que delícia. Eu já vi que eu vou perder o maior tempo nesse jogo. Ai, tem um monte de coisa para fazer. Posso jogar para o cano. Como é que dá para entrar aqui? Não. É. Meu Deus. Eu estava estocando o que? Vento? Fala. E aí? 50 de dinheiro. Vai querer? 50 de dinheiro. Eu estou com o lixo enterrado, literalmente. Não. Ai. 50 de dinheiro não, mano. Pô, você tinha falado 25. Você é ladrão. Subir. Isso aqui é para subir? Eu acho que o que está para trás é para subir. É para descer. Acabei subindo aqui tudo. Vou roubar esse carro aqui. Mas antes, a pá. Vou ganhar muito dinheiro. Seu povo fica enterrando dinheiro. Será que tem roupinha do Tiny Terry? Vou extravar a Terran. Não, ainda não precisei. Vamos ver aqui com o tio aqui. Se dá para eu botar um super tubo, não sei o que. Oi, tudo bem? Como é que vamos? Com licença. Tio. Cadê tu? Eu não estava aqui dentro. Oi, é por causa do horário. Onde ele está aqui? Oh, meu Deus. Aqui dentro? Sai, sai, sai. 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 Oh, tia, pera aí. Acho que eu estou apaixonado por você. Terry. Quer ir jantar comigo? Ah, que legal. Eu vou pensar sobre isso. Eu também vou pensar sobre isso. Bastante, na verdade. Bastante, na verdade. Tá. Tá. Impressionais, Pele. Terry. Estressa, Terry. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Ah, tá. Não. A ideia azul. Tan, 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 tan. Bora, mano. Sai da frente. Tá vendo? É que eu estou com pressa. Não, pera. O lugar errado. Ou não. Como é que eu vou ali? Ai. A garagem dele é logo ali embaixo. Então vamos lá. Esses daqui são todos para baixo, né? Que estão para trás. Para trás eu acho que você desce. Oh não. Não, eu acabei subindo. Oh meu Deus do céu. Que coisa complicada. Escrita em cima? Não está escrita em cima. Sobe, coque desce. Espera, caminhão e caminhoneiro. Não, pera. Para cá. Bora. Está bem para cá, né? Vamos. Vamos. Vamos lá, avagar. Tem água ali. Eu não sei se eu me dou bem com água, não. Não quero testar. Pega. Pega. Tô cheio da grana. Oi. Entrar na garagem. Me derrubar o carro. Me derrubar o carro. Terry. Você chegar. Pronto para trabalho? Sim, vamos lá, né? Quer dizer, não. Ah, certo. Seu carro ser pequeno demais para passageiro. Eu instalar banco de passageiro para você trabalhar. Não. Não. Quero meu carro mais rápido. Mais rápido. Corrida rápida dá mais passageiro? Mais passageiro dá mais grana. Não. Não. Não vou trabalhar. Tô só tentando ir para o espaço. Faz-me rir. Ha, ha, ha. Gostar de você, Terry. Dá para carro ficar mais rápido. Mas precisar de peças. Peças? Suca turbo. Traz 150 suca turbo para mim e eu deixar o carro mais rápido. Suca turbo, tá certo. Terry. Eu trouxe 79. Fiquece. 150. Não queria começar? Eu achei grosso, mas tá bom. Ah, 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 já que fazer. Eu preciso de 150. Sou ladrão. Ladrão. Vamos lá, né? Vai me dar o dinheiro do... Do caminhoneiro? Ele vai me dar dizer onde tem sucaturo. Opa. Opa. aqui, né? Então... Sai! 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 Ah, me dá dinheiro logo! Ah, me dá dinheiro! Vou querer! Vai! Negócio fechado! Toma! Toma cinquenta aí de dinheiro! Vai arranjar o que fazer! Obrigado! E aí? Onde está a sucata? Enterrei no deserto! Eu estava esperando algo um pouco mais específico! No deserto, do lado da rodovia Zantweeter! Você vai conhecer! Confia! Ah! Coisas para fazer! Ir para o spa... Eu estou bem na frente, por isso que eu estou lendo! Ir para o spa, descobrir mais áreas, melhorar o carro de Terry pelo menos uma vez, impressionar esse PPL, visitar a chapelaria, visitar um apartamento de Terry, Terry visitar a loja de Tralhas! Onde seria o apartamento de Terry? Tem uns nomes estranhos, mano! Dark... Darkra... Derf... Ah, bom! Auto-vagas? O que é isso aqui? Não sei! Vamos para cá, vamos! Dá para sair por aqui? Acho que dá! Vamos ver se tem o carrinho que eu gosto! Não! 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 Ah! Não tem o meu carro! Sem graça! Eu vou pegar um carro rosa então! Próximo! Izizze! Normal! Praça do céu! da Kraderpo. O que é essa praça do céu? Bota a marcha aí, meu filho. Vamos lá no deserto pra pegar esse negócio. Que susto! Ele tinha travado. Mano, o jogo deu uma travada. Que nervoso. Vocês viram que deu uma travada? Estou com 184. Pronto, agora eu posso ir no sucateiro de novo aqui. Já posso melhorar o carro do Octavio. Ai! Nossa, que nervoso. Mano, mas eu levei um susto porque travou. Ah mano, é sério? Bora! Meu filho, eu não tenho marcha para parar. Bora! Abre o sinal aí, cara. É sério? Vai ficar para sempre aqui? Abriu. Pô, pelo amor de Deus. Dá licença. Olha, tem um sucato ali. Muito bom. Chilha, cara. Ai, Jesus. Terry, como é que você está dirigindo se você não está com os braços no volante do Terry? O que você está dirigindo? Não, eu estou indo. Não, eu estou indo. Não, eu estou indo. Não, eu estou indo. Eu estou indo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Upgrade a sua carro para o primeiro lugar. Ok, eu dei um upgrade. Você adquiriu sobe turbo, a maior capacidade de turbo do carro do Terry. Ok. Agora Terry para ativar um impulso de turbo no carro dele. Quanto mais sob turbos Terry coletar, mais tempo o impulso ficará ativo antes de recarregar. Não entendi, mas tudo bem. Terry, vamos conversar. Conversar? Tá. Sobre trabalho de taxista? Não, quero falar trabalho. Não? Não. Onde que eu acho o sucatubo? Ter sucatubo para todo lado. Ou outro cliente gostar de melhorar carro. Cliente se chama Ricky. Carinha engraçado. Conheço Ricky. É, Ricky. Meio temperamental. E se o Ricky te dá sucatubo? Ele tem um montão. Tá. Bom. Eu vejo que tem o botãozinho ali embaixo, então significa que ele tem autosave, né? Não, não é ali embaixo. Onde que é? Lá em cima? Aqui embaixo, onde eu estou. Então autosave ele tem. Progresso. Pronto para o espaço. Meu Deus. Olha, tem muita coisa para fazer. Muita coisa que irei fazer. Então gente, nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.